Hello everyone, eu sou a Poliana Landi, bem-vindos ao Poli Todo Dia Estou falando baixo aqui do lado da placa de regras da piscina Pois, isso aqui não tem sentido nenhum com o conteúdo do vídeo, tá? Só tô aqui porque é o seguinte, vocês tão pedindo muito pra eu trollar o meu marido E a Fábio, tão pedindo pra eu trollar todo mundo Mas hoje eu vou trollar o meu marido, o Leandro E o seguinte, eu tava pensando aqui, tá super calor aqui, né? Porém a água da piscina tá muito gelada, porque choveu ontem Então a água ficou super gelada, a água da piscina tá um gelo Aí eu pensei, vou jogar dentro da piscina Só que tá todo mundo lá dentro da sala assistindo televisão Inclusive eles tão assistindo o meu vídeo que eu postei Que eu fui no parque da Universal E eu queria trollar, eu tava pensando num jeito de trazer ele pra virada da piscina Pra eu empurrar ele dentro da piscina Eu quero trollar o Leandro, gente Vocês tão pedindo muito pra eu trollar ele Toda hora E como eu sempre peço, eu quero que você deixe aqui nos comentários Se vocês querem que eu trole mais ele E ideias de trollagem Vocês pedem muito pra eu trollar ele que eu tô grávida Ligar pra ele e falar que eu tô grávida Vocês pedem muito Meu Deus, eu não sei se eu tenho coragem de fazer isso De enganar ele desse jeito O que vocês acham, gente? Vocês acham que... Qual vai ser a reação dele? Que eu tô grávida Agora sobre a trollagem de hoje Eu vou empurrar ele na piscina Eu tô aqui na beirada da piscina Tô pensando num jeito Ele, ele gosta muito de sentar aqui na beirada Ficar nessas cadeiras aqui, ó Mas eu acho que ele não vai querer vir Porque ele tá assistindo meu vídeo lá dentro Deixa eu pensar em alguma outra coisa Se eu falar pra ele que tem um bicho dentro da piscina Aí ele vai olhar e não vai ter bicho nenhum É verdade Mas aí ele não vai querer nem passar desse cercado Ele vai olhar de fora Vou pensar em alguma coisa aqui, calma Duas horas depois Já sei O pôr do sol tá quase naquela hora... Ó, quer ver? Olha como o céu tá lindo Já já vai dar... Vai ser a hora do pôr do sol E eu até tava falando pra ele ontem Que eu queria tirar umas fotos com ele Porque faz tempo que a gente não tira umas fotos bem bonitas E aí eu acho que eu vou falar pra ele Pra gente vir aqui na beirada da piscina Tirar umas fotos Pra aparecer o pôr do sol É isso mesmo que eu vou fazer Eu vou falar pra ele Pra gente vir aqui na beirada da piscina Tirar foto Só que... Pra eu fazer isso Tem que ter alguém pra tirar a foto No caso, a minha mãe Que eu vou falar pra ela Mas ela não sabe que vou estar trolando ele Então ela tem que... Ao invés de tirar foto Ela tem que gravar tudo Porque... Ela tem que gravar eu empurrando ele na piscina Mas eu tenho que avisar ela antes Pra ela saber gravar, né? Pra ela começar a gravar Então fechou Eu vou falar pra mãe Pra ela gravar agora Que a gente estiver tirando foto Na beirada da piscina É isso mesmo Vou mostrar pra vocês Como é que eles estão lá Vocês estão me assistindo, né? Eu vou levar um sustão Você não tinha assistido ainda? Tá acabando o vídeo já? Nossa Vocês viram? Era peru E ela não comeu? Comeu também Amor O que que você acha Da gente tirar umas fotos Ali na piscina? Já já vai ter o pôr do sol Aí vai ficar bonito Mas o pôr do sol vai acabar daí? Tá, mas quando você entra Acabei de pintar aqui Mas depois você deita Então cinco minutos Senão o pôr do sol vai ficar feio Pode ser? Nossa Cinco minutos o sol vai sair Fica Mas não é? Não é, mãe? Quando vai... Nossa, cobrinha Não é que quando o pôr do sol Passa cinco minutos Já fica diferente o sol Quando tá se pondo? A gente lembra que a gente fez Uma sessão de fotos e é assim? É rapidinho Rapidinho ele fica feio Não pode beber nessa discussão Vamos em cinco minutos, então? Tá, vou esperar cinco minutos Tá Vai, depois eu já vou lá Não, ela falou que tá calor Vou esperar aqui dentro Nossa Ela não pode ir lá posicionando, né? Gente, eu entrei aqui no banheiro E eles estão lá na sala Eu já falei com a minha mãe Meio escondidinha Tipo, meu pai Eu vou tomar E ela não grava Mas assim Aí ela já entendeu E aí eu vou deixar o celular com ela agora Vou tentar convencer ele Ó, tô aqui Vou tentar convencer ele A... Aí ela tira as fotos agora, tá? Só muito Ué, vamos lá Já deu sete minutos Nossa, você tá com medo, meu amor Eu tô com medo? Eu tô com medo Eu tô com medo Eu tô com medo Eu tô com medo Você tirou o foco, meu amor Avéu, eu falei pra você a foto E eu tira a foto V saco? Foi Nossa, mãe Tá rozando, hein? Por que que você tava no celular? Deixei dentro. Hã? Deixei dentro do celular. Por que? Por que? Por que que você quer no celular? Não, eu vou deixar no celular. Pra quem? Só pra deixar dentro do bolso? Vai dar merda! Vai dar merda! Vai dar merda! Gente, voltei aqui pro banheiro, falei pra ele que vim arrumar o cabelo pra tirar. Vocês não acreditam. Eu tentei convencer ele a deixar o celular dentro da sala, dentro de casa. Mas ele enfiou dentro do bolso. Como que eu vou tacar ele na piscina com o celular dele dentro do bolso, gente? Eu vou tentar convencer ele de novo a tirar aquele celular dali. Porque eu preciso empurrar ele dentro da piscina. A pessoa com o celular. Meu Deus, meu Deus, ele não vai tirar. Tenho certeza. Ele tem mania de deixar o celular no bolso. Vou tentar convencer ele. Vou lá, porque eu já tava esperando lá fora. Eu já fiz a minha mãe. Minha mãe tá sabendo de tudo. Ela que gravou essa cena da gente ali na sala. Agora ela vai gravar o bolso na piscina. É pra eu tirar a foto de vocês? É. Tá bom. Ai, mas você tá de chinelo, Poli. Ah, mas tô de vestido. Tá bom. Pode cortar o pé. Corta o pé. Deixa eu ficar aqui, ó. Tá, que jeito que vocês querem essa foto? Na câmera de retrato ou na normal? Pera aí, deixa eu esconder o chinelo. Tá. O Leandro já tirou uma foto um dia, eu acho, nessa cadeira, hein? Eu já tenho, tá no Instagram. Vai. É pra tirar no retrato? É. Tá. Vai lá. Hum, Poli, eu acho que ficaria mais bonito se você fizesse que nem o Leandro, jogasse a chinela pra cá. Que daí ficava bem clima de piscina. Isso. Uau, que foto linda. Só que o pôr do sol tá pra lá. Vamos pra cá, então. Você quer o pôr do sol? Será que tá fria essa água, gente? Como que é que vocês querem essa foto? Uau. Não, pera aí, Poli, não pegou. Vai, de novo, eu tinha. Vai. O pôr do sol tá ficando, leva ele pra lá. Leva lá, depois você pega. Não, Mari, vamos tirar aqui a foto. Quando que que você não leva pra lá? Vai ficar aqui grave. Vamos? Vamos tirar lá, essa foto aí é outra. Vamos tirar onde agora? É, não sei. Aí tá feio por causa desse cabo azul aí. Nossa, vai sair linda uma foto aí. Vem um pouquinho mais pra cá que tem um bichinho ali, ó. É que aí, Poli, tem as vigas. Vem mais pra cá, ó. Tem as vigas. Um pouquinho mais. Sim. Aí. Vai. Olha que foto linda que saiu. Top. Acho que tá bom. Tá vibrando de novo. Oi. Vai dar merda, vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda. Já avisei que vai dar merda isso. Você é doida? Você tá doida, velho? Ah, me dá o celular. Não vou dar, não. Vai rolar. Vai rolar. Nossa, que brincadeira, não é legal, hein? Você se vai dar o meu celular. Olha como você me joga na piscina. Você tá doida? Eu com o meu celular. Quero saber se estragou o celular, hein, Leandro. Nossa, é, ela vai saber se estragou ou não. Eu vou pegar. Tá, porque eu não gosto das coisas. Por que você foi isso? Tá, você gosta disso? Não, eu tenho que ficar, hein, não vou ficar. Não vou, tá? Não vou. O que você quer? Vamos lá, vem. Você sabe que eu não gosto de ser frio de picadeira. Você gosta disso. Eu não gosto. Eu nem tá gelado. Não! 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 Meu Deus do celular. O Apple Watch deu. Meu Deus do céu. Eu tô esquecido de dar o celular de novo. Você pesca! Pesca! Viu como que é legal fazer o jogo? Você viu como que é legal? Eu tô ficando pelota. Tomou! Ah, se ela tava tentando me trollar, você se lascou, tá? Vai secar o celular? Vai secar o celular? Vitor, era você que era pra ser trollado. Meu Deus do céu. Deixa eu ver se... Esse celular... É, agora... É, você acha que eu não tô... Eu não tô brava, hein? Olha aqui. Deixa eu ver se estragou. Nossa, que sorte, velho. Que sorte. Vamos ver. Testa. Gente, agora é a prova se esses iPhones são a prova d'água mesmo. Ah, tá de boa. Você teve sorte. Ó. Eu vou só falar uma coisa pra você. Não, eu não vou te dar uma mão. Daí, Neldo. Você vai ficar aí agora. Daí, um pouquinho. Vem, Fábio. Vem, Fábio. Vem, Fábio. Tá aqui, você lá. Vamos, me empurra. Ó, Fábio. Meu Deus. Se alguém me empurrar aqui, tá morto. Não, não. Vamos jogar Fábio. Não, não. Bora, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. 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 Vamos jogar Fábio. Vai. De roupa e tudo. Vai. Um, dois, três, três. Ah, tá muito gelada. Gente, olha aí, eles me molharam tudo meu pé, não dá pra ver. Ai, mãe, sou o pé, olha eu. Tudo culpa da bendita aqui. Deixa ela, deixa ela. Você te perdoa? Não te perdoa não, porque você quase trocou meu celular, sabia? Você sabia, Leandro, que ela tá fazendo um vídeo pro YouTube? Ah, é? Não, não. Combinado. Eu não sabia. Lógico, você queria ir pro celular. Agora eu vou corrar pra você, sabe sim. Nossa, eu tô achando. Não vou deixar o Leandro sair. Você acreditou que era pra tirar foto? Olha, ela foi lá na sala, mexeu o celular. Porque, ó, galera, a gente tira foto. Ela tira foto de 5, 5 minutos. E eu falo pra ela, tá, que você quer tirar foto de novo, mesmo lugar. Aí eu falei assim, deve ser. Deve ser, filha, vai querer tirar foto de novo. Nem se confira. Fica, Fábio, ali. Você casou com uma blogueira, tá? Mas tem que morar, Domínio. Vocês acham que vai sair assim, de bom? Vai lá, Fábio. Vai lá, Fábio. Vamos, Fábio. Não, não. Tá frio, Chaca, tá frio. Não, você vai ter que acostumar. Não, tá frio. Tá frio, não, não, não. Ai, não, sério. Eu fico forte. Gente, eu só quero saber uma coisa. Deixa eu ver se o celular do Leandro tá funcionando. Olha isso, mãe. Mãe, olha isso aqui. Não, não tá mais quando eu levanto. Nossa, o vestido dela tá enchendo. Aí, Leandro, tá intacto. E molhou, hein? Não, e molhou o meu celular. E o teu relógio, pô? Ele tá funcionando? É a prova d'água. Poderoso. Eu acho que é a prova d'água. Vamos ver agora. Tá funcionando, ó. Normal, ó. É, agora deu frio. Meu Deus. Toalha. Obrigado. Nossa, tava de volta aqui no meu videozinho. E a foto do pôr do sol? Vai rolar mais foto. Vai rolar essa foto, hein? Por um pouco não tá um iPhone, viu? Essa foto custou quase a vida de um iPhone. Eu consegui trollar o Leandro, né, amor? E ainda me trollou junto, gente. Deu certo. Ainda puxei a Fábio junto pro rolo. Falta o amor. Mas você também caiu. É, eu também caí na piscina. Mas olha, é que todo mundo caiu junto e unido, né, família? Sim. Aham. E vou falar de novo. Se vocês quiserem. Mas não, não. Não vou falar que é pra vocês colocarem nos comentários. Senão o Leandro vai ler. E aí ele já vai saber qual vai ser a trollagem. Mas você acha que eu não fico de olho nos comentários dela? Eu sei. Me manda no direct do Instagram. Todas as ideias de trollagem me manda no direct do Instagram que é pro Leandro não ler. Coloca lá. O meu Instagram é esse aqui que tá aqui na tela. Vai lá e me manda no direct várias opções de trollagem pra eu trollar todo mundo aqui na casa. Não. Trollar o seu marido. Eu não sou obrigada a nada. É, porque ela tava... Eu acho que a sua mãe merece uma trollagem, amor. Gente, eu tô de lá. Merece. Merece. Tem que trollar mesmo o Leandro. Pronto. Casou, tem que aturar. Vou trollar. Quem mandou casar com blogueira? Quem mandou casar com youtuber? Mas esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Um beijo. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.